Salve o povo da macumba, salve a espiritualidade livre. Você quer consagrar o seu perfume na força da sua pombagira? Trazer o axé dela para a tua vida, mas não sabe como? Ou pai, mãe de santo, mal intencionado, falaram que você não pode. Cuidado com a energia da pombagira. Eu vou te ensinar nesse vídeo, mas antes eu quero te explicar o que uma pombagira pode trazer para a tua vida. Uma pombagira, ela é uma guardiã ancestral. Todos nós temos homens e mulheres, inclusive eu vou ensinar a consagrar tanto para homens quanto para mulheres. A pombagira, ela trabalha no resgate do seu sagrado feminino. Patrícia, mas eu não sei quem é a minha pombagira, se é Maria Padilha, se é Mulambo, se é Rosa Caveira, não tem problema. Se um dia você quiser saber quem é a sua pombagira, uma das formas é através do Búzios de Exu. O meu marido, Israel, joga e entra em contato com a secretaria. Mas você não precisa saber o nome da falange para consagrar o seu perfume. Então, a tua pombagira, a tua guardiã, ela trabalha nesse resgate do sagrado feminino e masculino. Também tem gente que fala assim, não existe sagrado masculino. Claro que existe. O homem também, ele tem que ter o seu amor próprio, teu charme, teu encantamento. E ao contrário do que muita gente pensa, que pombagira é só para homem ou mulher. Não, gente, pombagira, você falar isso de uma pombagira, que ela vai te encantar, que ela vai te deixar atrativo, magnético, só para relacionamento amoroso, é diminuir a força de uma pombagira. A pombagira, quando ela trabalha nesse amor próprio, nesse brilho próprio, nesse resgate da nossa essência, vai nos deixar mais atrativos, magnéticos, vai deixar a gente com esse charme. E essa atração, esse magnetismo que vem da força do teu empoderamento, é para tudo. Uma mulher empoderada, atrativa, sedutora, ela consegue um relacionamento amoroso feliz, ela encanta os seus clientes, ela encanta dentro do círculo social, familiares. Por quê? Porque ela sabe quem ela é. Por quê? Porque você começa a ser uma pessoa encantadora, uma pessoa que vai tirando dores, vai tirando traumas, uma pessoa que vai pensando em você, uma pessoa que quando sai, sai na força da pombagira e encanta tudo. Você imagina a sua pombagira? Quando ela sai assim, se ela estivesse em terra. Imagina ela em terra, encarnada. Imagina que ela ia sair assim, cabisbaixa, fragilizada. Ai, eu estou com medo. Imagina essa pombagira encarnada. Ela ia sair, ela ia chegar num lugar, é assim, ó. Sabendo que ela é, ah, mas alguém falou mal de mim. Ela ia olhar e falar, foda-se. Não perguntei? A pombagira é isso. Ela ia chegar brilhando. Ela realmente, ela traz a energia pra gente que quando... Sabe aquelas pessoas, quando chegam num lugar, ela não precisa falar nada. Mas só a presença dela já fala, caramba, o que essa pessoa tem? Todo mundo olha. Todo mundo olha. A minha mulambo, uma vez, ela falou assim pro meu irmão. Sabe por que que eu chego com essa gargalhada? Gente, a gargalhada da mulambo é única. É única. Eu não sei como ela chega daquele jeito. Eu não tenho nem garganta. Porque ela segura aquela gargalhada assim, ó. Gigantescamente. Eu lembro um dia que a gente estava presencialmente ali, né? E na hora que ela chegou, até os seus sete chaves. Eu estava incorporada aos sete chaves. Se os sete chaves deram um pulo, ele falou, eita! Desde quando um demônio assusta outro? Ele levou um susto com a chegada dela. E ela, uma vez ela explicou, ela falou, sabe por que que eu chego assim? Que eu chego com essa gargalhada? Porque aonde eu estiver, seja em matéria ou no mundo espiritual, por onde eu passar, todo mundo vai ter que virar atenção pra mim. Porque isso, eu magnetizo a atenção pra mim. Eu chamo atenção. É pra chegar chamando atenção mesmo. E realmente, gente, ela tem uma força. E é essa força que ela me passou. É essa confiança. Você pensa que eu era assim, forte, que eu tinha essa confiança. Não era. Muitas das coisas, mesmo lá atrás, sabe? Que eu lembro ali da minha mulambo, na minha vida. E eu falo, nossa, tenho certeza que naquela situação eu fui tomada por uma força que não era minha. E eu tenho certeza que era da mulambo. Mesmo sem cultuá-la. Só que quando eu passei a cultuá-la, ai, o negócio muda. De, sabe assim, de uma grandiosidade, de uma força tão grande. Que é isso que a tua pombagira vai trazer. Então, o que você vai fazer pra consagrar o seu perfume? Você pode pegar o seu perfume que você já usa. Não precisa ser novo. Ah, eu já tenho um aqui, Patrícia. Usei um pouquinho. Eu posso? Pode. Quer comprar um perfume novo? Compra. Esse perfume é seu. Não é da pombagira. Já vou deixar claro. Quando você comprar um perfume para pombagira, não use. O perfume da pombagira é da pombagira. Tá? Isso aí é assunto pra outro vídeo. Esse daqui é o seu, que vai ser consagrado na força dela. Comprou o perfume com essa intenção. Você, na tua casa, tá? Sem medo nenhum. Você vai acender uma vela vermelha. Vai colocar um copo de água ou até uma dose de champanhe. Nesse caso, você vai acender um incenso. Pode ser um incenso de pombagira, de rosas vermelhas. Segue a sua intuição. Põe um incenso. E põe um elemento terra perto. Ou pedras, ou uma planta. É sempre bom, gente, vocês terem. E pode reutilizar. Que pedras? Pode ser uma ametista. Pode ser um quartzo rosa. Só mais uma pedra. Porque é elemento terra. Colocou os quatro elementos? Acendeu. Você colocou os elementos, você vai falar assim, ó. Eu, Patrícia, no caso, aí você põe seu nome, entrego esses elementos aqui arriados à minha guardiã. À minha pombagira ancestral. E eu peço que a senhora, minha guardiã, coloque a sua força, o seu poder nesses elementos. E consagro esse perfume na sua força. E toda vez que eu passar esse perfume, eu me tornarei a sua força em terra. Esse cheiro vai exalar tanto em mundo espiritual, tanto em mundo físico, para me trazer coisas boas. E aí você coloca as suas falas. Assim é, finaliza com assim é, tá feito. Pega o perfume, passa em cima assim da vela, passa em cima do essêncio, passa em cima do copo de água, do champanhe, passa em cima do elemento pedra. Põe o perfume assim, ó, no meio. No meio dos quatro elementos. Deixa aí lá, até a vela queimar. Que vai demorar aí uma média de umas cinco horas. Depois você pode utilizar. Mas, aí tem um grande detalhe. Você sabe que tá consagrado a você, ok? Ninguém mais precisa saber. Toda vez que você for passar esse perfume, é aqui, ó. Colocou? Na força da minha pombagira. Eu recebo o poder, o empoderamento, o charme, o encandamento. Você entendeu? Você tem que, realmente, colocando essa prática, cada vez. Quantas vezes eu pego assim, o meu perfume, jogo assim. Fala lá, oê, Maria Amor, é meu perfume. É a cada utilizada do seu perfume, você vai potencializando. Porque você vai reforçando para que você mesmo não esqueça que o perfume está consagrado à tua guardiã. É a tua pombagira. E homens podem fazer, sim. Porque o homem, ele tem que ter o seu sagrado masculino, a força do charme, do empoderamento, do encantamento, para ter um amor, para ter bons negócios, para ser uma pessoa atrativa no trabalho. É tudo isso. Porque, como eu disse, para de diminuir a pombagira. Pombagira é maravilhosa. Você pega a minha mulambo, dona Padilha do Israel. Pombagiras fortíssimas. Pombagiras ali, que na hora de falar de dinheiro, de falar de uma quebra de demanda, você vê a força. Ah, é diminuir demais uma pombagira só para relacionamento amoroso. É a mesma coisa que também falar que o Exu só traz dinheiro. Ué, você acha que o quê? É diminuir o Exu só no dinheiro, né? Exu traz tanta coisa. Tanta sabedoria. E é isso que, quando você consagra um perfume, você traz esse encantamento, tá? Você traz essa força. Então, escreve aí nos comentários, para ser a sua assinatura espiritual. Eu sou a força da minha pombagira na terra. Receba essa força da sua pombagira. E se você quer mais ensinamentos profundos de como cultuar o seu Exu, a sua pombagira, como buscar as forças deles, faça parte do Clã do Culto Livre Ancestral na plataforma online, 100% online, mundial do Hotmart, no nosso site www.clanovaordem.com.br. Lá tem mais de 140 vídeos gravados, explicando para você o que é Exu, o que é pombagira, como trazer a força deles, como fazer as suas rezas, suas magias, suas entregas. E nós temos encontros semanais, toda quinta-feira, às 18 horas. Um encontro com Exu ou uma pombagira em terra, tirando ali, dando direções aos membros do Clã. E na outra semana, um encontro comigo e com Israel, com um plantão de dúvidas ao seu culto, a Exu e pombagira. E se você quer uma magia de empoderamento, amor próprio, atração e sedução, magias poderosas para você trazer a força da sua pombagira, entre em contato com a Secretaria do Clã. Um beijo muito, Axé. Salve a força da tua pombagira. Salve a força das nossas guardiões. Salve a força de Exu.